Como Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, tenho o imenso prazer e a honra de felicitar Ibaris Espírito Santo Carvalho pela sua eleição ao cargo de Presidente da República Democrática de Santo Meio Príncipe. Em segundo lugar, gostaríamos de felicitar o povo de Santo Meio Príncipe pela maneira calma e ordeira como se desenrolou o escrutínio de ontem, que veio mostrar que as nossas populações quiseram legitimar essa eleição e sobretudo mostrar que a nossa democracia funciona, embora todas as tentativas para poder, de facto, boicotar a eleição e desmobilizar as pessoas para ir às urnas. Em terceiro lugar, gostaria também de felicitar as forças de defesa e segurança, que fizeram um trabalho extraordinário no sentido de manter a ordem e a paz e poder fazer com que os santos humanos exercessem o seu direito nas melhores condições possíveis. Temos que lamentar o desaparecimento do elemento das forças de polícia. Aproveito para apresentar as condolências às famílias e ao corpo da Polícia Nacional, precisando também que esse trágico acontecimento deveu-se a razões alheias ao processo eleitoral e às operações que envolveram a polícia durante esse período. Por último, também gostaria de felicitar os profissionais da imprensa nacional e estrangeira, que acompanharam todo esse processo e que fizeram com que a informação pudesse chegar a todas as partes de Santo Meio Príncipe e à nossa diáspora. Muito obrigado a todos e estamos disponíveis para perguntas. Qual é a leitura que faz dos 46% obtidos pelo Presidente da Escalade? Quais 46%? Pronto, a satisfação foi 54% de acordo com as contas. Sim, então é preciso colocar as perguntas como deve ser. Ele não obteve 46%. Nas eleições, se nós considerarmos os votos expressos nulos e branco, Iberes Carvalho deve estar em termos provisórios a 80 e tal por cento dos votos expressos. Por conseguinte, é preciso colocar as coisas como deve ser. Se estamos a falar de 46% de participação, é 46% de participação. Mas se estamos a falar dos vossos expressos, são 81%. E eu chamo a atenção para que, de facto, não se faça esse tipo de confusões. Iberes Carvalho, o Presidente eleito, está com, em termos provisórios, acima de 42 mil votos. Na primeira fase dessas eleições, do dia 17 de julho, ele recolheu um pouco mais de 34 mil votos. Ao confirmarem esse número, Iberes Carvalho recolhe mais 20% do que na primeira volta. E é isso que é preciso considerar. Embora todas as tentativas de desmobilização pelas forças da oposição, Iberes Carvalho consegue ainda progredir 20%. Isso aqui é importante. 50 e poucos por cento da abstenção tem a sua causa, toda a gente conhece. Se o próprio Presidente da República em exercício nem foi votar, tem as suas causas. Mas o que é preciso considerar são os votos em forte progressão que teve Iberes Carvalho. E se nós considerarmos a abstenção da primeira volta, toda a gente vê que os 80 e poucos votos que faltavam em Iberes Carvalho para ser eleito logo na primeira volta, hoje ele recolhe 7 mil e tal votos suplementar. Essa leitura é que nós devemos fazer. E se vamos ainda fazer progressões, projeções, aliás, se nós tomarmos como possível a abstenção de 25% hipotética, com 42 mil votos, também Iberes Carvalho seria eleito com maioria absoluta nessa segunda volta com seus 42 mil votos. Daí que o Presidente Iberes Carvalho, no nosso entender, é um Presidente bem eleito, tomando em consideração o contexto em que essas eleições ocorreram. O Presidente Iberes Carvalho seria que, por exemplo, este resultado possa ainda haver contestação? Não, não. As pessoas são livres de contestarem, mas a contestação será apreciada na na justiça daquilo que ela é. Nós tivemos os resultados da primeira volta definitivos apresentados pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional ditou, na base desses resultados, uma segunda volta. Houve um dos candidatos, Manuel Pinto da Costa, que desistiu no meio do processo. Nós temos hoje um Presidente eleito, como eu disse, com uma forte progressão de votos em relação à primeira volta. A contestação, é preciso também levarmos a contestação e analisá-la como ela é. Eu ouvi uma certa imprensa, desculpa dizer isso, mas que falou de uma manifestação da sociedade civil. Não houve nenhuma manifestação da sociedade civil. Toda gente sabe que a manifestação foi convocada, assumida, pelo menos a nível da própria comunicação social, por uma carta do próprio MSTP. Por isso, não é nenhuma manifestação da sociedade civil. E, se nós fazemos as contagens, aliás, as contagens da polícia, estamos a falar de 500 pessoas. Por isso, o impacto é bastante reduzido. também precisar a toda gente que nenhum membro indigital da Comissão Eleitoral Nacional pertencente aos partidos da oposição retirou-se da Comissão Eleitoral Nacional. Eu ouvi dizer que retiraram-se, não. Então, em funcionamento, aliás, eu penso que o próprio Presidente da Comissão voltou a dizer que essas pessoas estão lá e continuaram a trabalhar e têm vindo a trabalhar a nível da Comissão Eleitoral Nacional. Daí que eu tenho que fazer algumas precisões para que a imprensa, com a falha, também reconheça as suas falhas. A situação é normal. Eu não acredito, não acredito, que depois da eleição de ontem, haja mais lugar à contestação. Pelo contrário, eu penso que é o momento agora de olharmos para frente, com um Presidente que tomará posse no dia 3 de setembro. É verdade que é um contexto particular para Santo Meio-Príncipe, em que já não haverá coabitação, pelo menos até 2018, e eu aproveito para chamar a atenção para que a oposição possa, de facto, deixar essas querelas para o passado e engajar-se num debate muito mais construtivo, contraditório, construtivo para o bem de Santo Meio-Príncipe. Sr. Primeiro-Ministro, você acaba de falar de debate construtivo, contraditório, mas uma das críticas que é feita nisto, é precisamente a ausência desse contraditório, sobretudo em termos de espaço de debate nos órgãos públicos de comunicação social? Não, eu não tenho essa percepção. É preciso, nesse caso, fazer propostas mais claras. Eu não sei, há debates, aliás, os debates são essencialmente com oposição, são feitos a nível do Parlamento, mas, como eu disse, houve manifestação de ruas, houve declarações e fazem parte do debate. Aquilo que eu estou a dizer é que agora é preciso nós centrarmos o debate sobre aquilo que é essencial para o Santo Menso, que são as propostas concretas de resolução dos problemas do país. Sr. Primeiro-Ministro, enquanto a mãe-mídia da ADI, e de acordo com os resultados da eleição de ontem, o que é que representa agora ter de ver uma maioria em um exigente? Sabe, eu, como presidente da ADI, eu, num comício, falei da grande responsabilidade. Eu penso que é um momento novo, é um momento diferente, não há coabitação. Há as condições para uma maior coesão a nível do executivo, existem. As condições para um melhor relacionamento institucional, existem. Daí que, ao governo e ao ADI, nós tomamos a medida da responsabilidade e, tal como disse também o presidente Ibarris Carvalho, o momento é o momento agora do trabalho. Eu acho que as condições estão criadas para que, pelo menos, não haja crispações, eu diria, a nível da relação institucional e não só entre a presidência da República e o governo, mas eu acredito, conhecendo o presidente Ibarris Carvalho e a sua maneira de lidar com as questões do Estado, eu acredito que ele poderá ser um impulsionador das melhores relações institucionais possíveis com o Parlamento e também com os tribunais. Daí que, no que cabe ao governo e ao ADI, é sobretudo um espírito de responsabilidade, de missão e, evidentemente, também algum conforto para que as condições estão criadas, de facto, para podermos trabalhar em melhores condições. Contando a política que gerou a volta desse processo eleitoral, na sua opinião eu entendo que a lei eleitoral, eventualmente, deveria ser revista para se concretizar e promover algumas coisas para não deixar certas noturnas dessas institucionais. Eu deixo isso ao legislador. A minha preocupação, como chefe de administração desse país e como primeiro-ministro e chefe de governo, é que toda a gente cumpre a lei. Isso é que é a questão. E nós, eu penso, que durante todo esse processo há um certo número de pessoas que não quiseram cumprir com a lei. A partir daí, cumprem-se primeiro com a lei e, depois, se há necessidade de fazer evoluir a legislação, há iniciativa legislativa, podem vir até dos partidos da oposição, o parlamento, o governo, nós veremos. Mas o primeiro é preciso cumprir com a lei. Quer dizer, não há nenhuma lei que se cumpra quando nos serve e que não se queira cumprir quando nos serve. Eu, como eu disse, lamento. Eu acho que foi um erro, um erro político, um erro ético. Foi também uma falta de lealdade com as instituições desse país, que todos nós juramos defender. Porque, afinal de contas, todo esse processo é um processo constitucionalmente limpo. E nós estamos aqui para defender as normas e as regras da Constituição. Mas cabra ao Manuel Pindacosta, ele próprio, de, enfim, tirar ele próprio as consequências dos seus atos. Eu lamento, pessoalmente, essa é a minha opinião muito pessoal, que uma pessoa dessa projeção política e desse percurso político, no momento em que, enfim, já que ele decidiu não ser candidato, ele tinha toda a certeza que ele não seria o próximo presidente da República, mas como presidente da República em exercício, eu lamento que ele tenha tido esse tipo de comportamento. Porque, afinal de contas, eu espero, ainda nas próximas semanas, que ele possa retificar essa atitude, será a imagem que vamos conservar de Manuel Pindacosta. E eu penso que não era essa imagem que, se calhar, a maioria de Santo Domingo gostaria de ficar de Manuel Pindacosta. E não entende isso como... O que o presidente da República poderá ratificar a sua atitude está a falar completamente? Sabe, restam ainda algumas semanas. Há uma cerimônia de posse, em que quem dá posse ao presidente da República é a Assembleia Nacional, não é o presidente Cessante, mas se convenha que o presidente Pindacosta participasse nesse ato que marca, de facto, a alternância ao mais alto nível do Estado de Santo Mês.